Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem celebrei mais um ano de vida, com a graça de Deus, e agradeço as mensagens, manifestações de muitas pessoas da comunidade no dia de ontem. Não só da comunidade, hoje, caso das redes sociais, de tantos lugares aí do Brasil. Inclusive, quem gosta de observar, olhou ali, flores, que negócio é esse, padre? Antilitúrgico, flores, estamos no advento, mas são as flores que eu ganhei ontem. Então, trouxe aqui para a Nossa Senhora, um pouquinho para ela, um pouquinho para Jesus, mais para ela que para Jesus. Mas ele não fica com ciúme, não, porque a mãe dele, se brincar, ele não pode dar tudo para ela. Não é? Mas, assim, muito obrigado, viu? Então, são 48 rosas, e o mais interessante, né, que começar de manhã, aí chegava uma rosa, mandaram entregar, sempre com um cartãozinho, cartãozinho de Nossa Senhora. Daqui uma hora, chegou outra, nossa, cartãozinho de Nossa Senhora, cada vez uma Nossa Senhora diferente, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, não sei onde arrumar, tanta Nossa Senhora. mas foi o dia inteiro, onde eu estava, chegava as rosas, se eu estava fazendo programa, se eu estava na Casa Paroquial, se eu estava na, na, atendendo o povo, nas confissões, chegava a rosa, né, a última, que chegou, foi no final da missa, final da missa, toda sexta-feira tem missa aqui, viu gente, foi no final da missa, chegou a última rosa, aí a Nossa Senhora da Paz, né, completando as, quarenta e oito, eu já, não entendi ainda esse mistério, toda hora que eu pergunto, mas quem que está por trás disso? Uai padre, Nossa Senhora, Nossa Senhora, mas está bom, né, valeu, obrigado, uma homenagem criativa, e muito bacana, não é, ser visitado por Nossa Senhora, durante todo o dia, é muito lindo, na verdade, as visitas de Nossa Senhora, durante todos os anos, né, em cada ano da minha vida, muito obrigado, e, as leituras de hoje, já nos apontam para essa, esse gostinho de Natal, não é, porque o advento, né, ele tem esse lado meio complicado, porque, é uma proposta de vigilância, de oração, de uma sobriedade, mas vai chegando, né, uma semana, duas semanas do Natal, já vira aquele clima de Natal, né, não tem jeito, você sai na rua, tudo enfeitado, o povo já naquela muvuca, de Natal, é gente viajando, é gente tirando férias, é confraternização de empresa, é formatura, confraternização de amigos, de famílias, então, já vai entrando, né, naquele clima de Natal, não é errado isso, mas, então, essa última semana, ainda, do advento, que já, nos vai dando, esse gostinho, né, do Natal, porque sábado que vem, vocês estão pensando o que? Sábado que vem, na missa, nós vamos estar celebrando Natal, né, olha que beleza isso, então, já vamos viver, meus irmãos, o Natal, porque eu tenho comigo assim, tudo bem, confraternizar, tem lá a ceia, canta parabéns, canta lá uma música de Natal, faz uma oração, né, só, o foguete hoje não solta mais, toma lá uma bebida, em família, tudo bem, se ele, ah, o Natal esse ano, cada, ah, os presentes, né, troca os presentes, e por aí vai, mas, às vezes, o Natal, Natal mesmo, nem é aquele momento, às vezes, o Natal acontece, durante a semana, às vezes, o Natal acontece, na missa, às vezes, o Natal acontece, sem andar na rua, o que que eu estou querendo dizer com isso, o que que é o Natal? Natal é quando a gente faz uma experiência de amor, isso é o Natal, quando a gente é surpreendido pelo amor de Deus, através do amor de alguém por nós, ou quando a gente surpreende alguém, com o nosso amor, e aquela pessoa nem, às vezes, está esperando aquilo, e você transmite esse amor de Deus, através de um gesto, isso é o Natal, isso é o Natal, gente, isso é o Natal acontecendo, se a gente for parar para pensar, quantos Natais, ao longo do ano, a gente não tem oportunidade de celebrar, porque que é o Natal? Olha para a manjedoura, o céu, nos deu um presente, e que presente é esse? o amor, o amor que se fez gente, o amor que se fez carne, então isso é o Natal, e cada vez que isso acontece na nossa vida, isso é o Natal, nas pequenas coisas, não espere grandes acontecimentos, você não tem que encher um caminhão, de cesta básica, para ir lá na favela, oh, eu vim aqui distribuir, oh, o Natal, quem tem condições, que faça mesmo, é bonito, mas às vezes, é um chocolate, que você dá para uma criança de rua, é um biscoito, é um abraço, ontem celebrando a missa, olha que bonito, cadê o menininho ali, olha lá, está lá, carinha de malandro, o Neno ali, o Pedrinho, aí ele estava só, eu cheguei para paramentar, ele só de butuca, vigiando o padre, só vigiando o padre, eu lá paramentando, ele ficava para o lado de fora, cabecinha toda, olha lá, vigiando o padre, aí eu saí para entrar, para ir para a fila, aí ele me cercou, aí fez assim, tinha um tercinho, uma dezeninha, aí eu falei, olha que bonito, um tercinho de plástico, é para me abençoar, falou, não, é, seu presente é de aniversário, eu estou te dando de presente de aniversário, opa, obrigado, sinal, sinal que eu estou precisando rezar mais, e, mas é o que? É assim, a coisa em si, é simples, mas, o que está por trás disso é grande, que é o que? Que é uma criança que durante o dia, ficou pensando, ficou planejando, o que eu vou dar para o padre, será que ele vai ficar feliz, qual a hora certa, isso é o Natal gente, isso é o Natal, ou seja, pouco ou muito, mas, é o amor que eu coloco, então, o seu pouco ou o seu muito, mas, quando você, por amor, dar, e receber, então, aproveite essa semana, para assim, ter muitos natais aí, na sua vida, essa semana, não é só a ceia, né, mas é, são pequenos sinais, de Deus, através, das pessoas, né, não é que o anjo, vai descer do céu, e vai, né, para São José, e para Maria, tudo bem, a missão deles, era muito grande, mas, para nós, é assim, é no concreto, é no cotidiano, é no dia a dia, da nossa vida, então, veja São José, esse evangelho de hoje, é a paixão de São José, paixão de São José, que é paixão, a gente, ah, mas está apaixonado, sim, é uma paixão, igual Jesus, a paixão de Jesus, paixão de Cristo, mas, a paixão de Jesus Cristo, foi sangue, foi cruz, foi sangrenta, foi um amor, que se entregou, até o fim, até a última gota, de sangue, a paixão de São José, casado, casamento judaico, é duas fases, responsais, e depois a fase, que eles vivem um tempo, morando em casa, separadas, mas, já são marido e mulher, e já podem ter relações, então, Maria e José, estavam nessa fase, na primeira fase, a segunda fase, é quando tem uma cerimônia, lá, um tipo de uma festa, e depois dessa festa, eles já começam a viver, debaixo do mesmo teto, com o habitar, Maria e José, já estavam na primeira fase, já podiam ter relações, embora, morando em casa separada, é nessa fase, que vem o anjo, e anuncia a Maria, com Maria, foi diferente, primeiro o anjo anunciou, e depois ela, ficou grávida, com José, foi o contrário, primeiro a Maria, ficou grávida, depois o anjo, veio avisar para ele, só que nesse tempo, ver Maria grávida, e ter a revelação, do anjo, gente, não foi fácil, não foi fácil, para esse homem, porquê, o amor da vida deles, você imagina, o tanto que José, amava Maria, o tanto que ele, via aquela menina, né, cresceram junto, ali na mesma Nazaré, a menina mais cobiçada, da cidadezinha, com certeza, mais, pelos rapazes, pelos meninos, da cidade, e ela escolheu José, e aí, de repente, eles já estavam casados, mas, por algum motivo, Maria, ela, ela não, se reservou o direito, de não se entregar, um voto de pureza, de castidade, que talvez, São José, também, tenha assumido, para a sua própria vida, e por isso, e a prova disso, é o quê? Que quando ela engravida, a sociedade, não se escandaliza, porquê? Ah, eles já estão na primeira fase, do casamento, já estão tendo relações, normal, ela engravidou de José, e pronto, acabou, porque se não fosse isso, seria um escândalo, independente, de José, ter assumido ou não, né, nossa, mas, eles não estão morando junto, como é que ela está grávida? É pouca vergonha? Isso não pode, né? Imagina naquele tempo, mas, então, o que o anjo fala para ela? Darás à luz o Salvador, mas, eu não conheço o homem, como vai acontecer isso? Eu não tenho a intenção, de conhecer o homem, o Espírito, virá sobre ti, só que, Deus, não deixou Maria, contar para José, a história, e simplesmente, José viu Maria grávida, e aí? E aí José? E agora José? Não é? E ele com isso, por quê? Pela lei, vocês sabem, apedrejamento, adultério, mas, pelo amor dele por ela, jamais eu farei isso com ela, jamais, então, vou manter as aparências, vou, deixá-la, no secreto, secretamente, vamos manter, as coisas, como estão, e aí, que vem o anjo, foi uma grande provação, gente, foi a paixão, a cruz, o calvário de São José, e aí, no sonho, não tenhas medo, de receber Maria, porque, o que ela traz no ventre, não é de homem, é de Deus, é fruto do Espírito Santo, sonhos, de São José, por isso, cada dia mais, está crescendo, né? A invocação a São José, dormindo, o Papa Francisco, lançou essa moda, vocês sabiam? São, o Papa Francisco, tem lá o São José, dormindo, quando tem uns problemas, muito pesados, né? E, eu acho que é o que mais tem, acho que o que mais o Papa tem, é problema pesado, ele, escreve, a hora que vai dormir, põe lá, debaixo da caminha, de São José, dormindo, ó, o senhor, resolva aí, porque, me dá a luz, e graças a Deus, parece que funciona, viu? Tem funcionado, São José, dormindo, onde os sonhos de Deus, desfazem, a dor, a tristeza, a incompreensão, e José aceita Maria por sua esposa, José acolhe Maria por sua esposa, assim os planos de Deus na nossa vida, gente, assim os mistérios de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa vida, que alguns momentos são incompreensíveis, sabe que às vezes dói, que você não entende, por que que tem que ser assim, mas eu, eu não mereci, eu não esperava, onde é que foi que eu errei, não é? É do humano nosso, mas confiar, se abandonar, na hora certa, Deus te dá o entendimento, na hora certa, Deus te dá a maturidade, e assim a gente vai, se abandonando, nas mãos de Deus, que assim a gente possa viver, esse tempo aí, reta final, de preparação, para o Natal do Senhor, vivendo também, a luz da Sagrada Família, a confiança, o abandono, nas mãos de Deus, mas procurando, fazer acontecer o Natal, em tantas oportunidades, que com certeza, nesses dias, Deus vai te conceder, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.